Hello, hello, hello! Segundo ano! Tudo bem por aí? Sim! Sim? Muito bem! Vocês já estão com o livro? Olá, professora! Olá! Peguem os livros, por favor, vamos começar, que hoje a gente tem um monte de coisa pra fazer. E aí, vocês já estão fazendo o segundo projetinho? Alguém já começou? Eu ainda não. Ainda não? Como assim? Vocês viram o vídeo que eu mandei pra vocês do segundo projeto? Mostrando os sons? Vocês viram quanta coisa tem aqui na minha casa que faz barulho? Bastante coisa, né? Não! Sumi! Amores, hoje a gente começa uma unidade nova e a gente vai caminhar por ela o quanto a gente conseguir. Então a gente vai começar na página... A gente vai falar sobre comida. 69! E sim, nós vamos falar sobre comida. Food, food, food. Vai ser bem legal. Estou bem animada. Vocês também estão bem animados pra falar de comida. A gente sempre tá animado pra falar de comida, né? A gente é muito comelão. E nessa quarentena a gente tá comendo mais do que a gente pode. Sim, Manu. Realmente, nessa quarentena a gente tá até exagerando, né? Vamos lá! Então a gente vai começar com food. Contem pra mim, vocês fazem alguma ideia de onde que é essa foto aí? Um supermercado? Um supermercado. Em inglês é muito parecido. É um supermárter. Inglês. Poderia ser uma feira também, né? Um mercadão. Alguma coisa assim, né? Nessa... Nessa área de... Estabelecimentos. Não, olha só uma feira. Então olha o fundo. Má de demonstração. Ah, realmente. Olha o fundo. O fundo mostra... Parece uma feira, pelo menos. Porque eles também estão dentro de papelão. Às vezes, na feira, sempre algumas frutas ficam no papelão. Ah, muito bem. Muito bem, Thiago. Na feira costuma ficar dentro do papelão mesmo, né? Muito legal. Bom, já que a gente já viu essa página, que é a nossa abertura toda, a gente vai agora para a página que realmente nos interessa, que é a page 70. Vamos então aqui para a página 70, que é a página do lado. Para quem ainda está perdido, estamos no Pupils Book, tá? Minha page 70. A gente vai aprender um monte de vocabulário legal hoje. Ó, vamos continuar com aquela nossa brincadeira de não falar português. A gente vai tentar não traduzir. E nós vamos só olhar para as coisinhas que a gente está aprendendo. E a gente vai só repetir em inglês, né? Associando a imagem e a palavrinha. Beleza? Então, page 70. Todo mundo, a gente vai começar ouvindo o nosso áudio. Vamos primeiro testar se funcionou aqui. Todo mundo consegue ouvir? Pupils Book, Unit 6, page 70. Yes. Yes? Yes. Beleza. Olha o Leo. Eu já entrei e eu também ficando dentro. Vocês já acharam o Leo? Sim. Como assim? Ele está bem aqui na cesta de... Será que ele vai fazer barulho? Deve ser. Ai, eu acho que sim. Pronto. Nós vamos então... Eu também vi. Eu vi o peixe do tamanho do lado dele. Nossa, tem um inseto ali. Ó, então nós... Fala, Beatriz. Esse daqui foi o trabalho que eu fiz, ó. Olha, que legal! Quanta coisa, Beatriz. Você já mandou foto de todos, né? Sim, eu já mandei foto desse. Sim. Deste de Fênix. E desses dois. E agora tem o novo projetinho, que é o projetinho dos sentidos, que eu mandei na sexta-feira pra vocês, se eu não me engano. Ó, Pronto. Deve perceber um negócio. O suco de laranja está derrubado em cima do pão. Ah, meu Deus! Que bagunça! Ó, vamos ouvir e aí a gente depois tenta ver essas coisas diferentes que a gente está enxergando, porque eu acho que no áudio eles vão falar. Vamos prestar atenção. O suco de laranja está enxergando, que você tem, David? I've got two eggs and two apples and I've got a big yellow banana and some milk. Yum! What about you, Olivia? What have you got? Chicken and an orange. What's that in your picnic box? Water. What have you got, Tina? I've got bread and cheese. And to drink. I've got juice. Oh, no! Juice with bread. Oh! E o Leo realmente fez o barulhinho dele. Até o fim do ano a gente vai fazer uma competição de quem imita melhor o Leo. Fala! Isso! Tem o grilo, o Leo e o robótico. Cadê o iPel? Está ali, perto da Olivia. Ah, aqui embaixo. Very good! Bom, então vamos lá. A gente encontrou um grilozinho simpático. O Leo e o iPel. Todos eles estão aqui na nossa imagem. Então, a Tina disse que ela levou o Juice, mas olha a catástrofe que aconteceu aqui, né? Fazer o quê? A gente vai ouvir mais uma vez rapidinho, só para vocês irem ouvindo os nomes de cada coisinha e a gente ir associando com esses desenhinhos, tá? E eu vou circulando conforme a gente vai ouvindo para a gente entender e a gente já repete. Combinado? Hoje eu já estou ficando com sono. Ah, hoje a gente tem que, ó, correr. Vamos lá. Pupil's Book, Unit 6, page 70. 1. Listen, who's speaking? Attention! What a great picnic! What have you got, David? I've got two eggs and two apples and I've got a big yellow banana and some milk. Yum! Ok? Let's repeat. Oi! Mas a teacher também pode circular? Não, não. A teacher vai circular para ficar mais rápido, tá? Mas no livro, se vocês quiserem circular no livro de vocês, vocês podem conforme a gente está lendo. Eggs e ovo? Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente viu foram eggs, né? Que é isso aqui que está circulado. Olha, isso aqui são eggs. Nós podemos comer frito, cozido, mexido. Tá bem? Depois de eggs, nós vimos apples, que está... Deixa eu só apagar os outros, gente, que a gente usa o mesmo círculo para ver tudo. É mais fácil. Depois nós vimos apple, que está aqui. E olha que legal. Essa apple aqui, ela está aparecendo já com duas cores. A gente pode comprar tanto red apples quanto green apples. Teacher! Oi, Manu! Eu gosto de ovo. Oi? Não gosto de ovo. Como assim, Manu? Não, Manu, não pode não gostar de ovo, Manu. Ovo é uma das maravilhas do mundo. Não acho. Eu só não gosto... Eu não gosto de ver o ovo. Daí a minha mãe fala assim, ó. Fecha os olhos que você não vê o ovo. Foi fechado isso mesmo. Pessoal, logo, logo eu vou perguntar o que vocês gostam e o que vocês não gostam, tá? Antes eu só vou passar por todos os alimentos. Fala, Beatriz. E ontem, ontem eu comi duas vezes ovo com gema mole e hoje eu também comi e na casa do meu vizinho eu como ovo cozido. Eu gosto também. É muito bom, né? Regina, peraí. Deixa a gente só fazer os... Eu já deixo vocês falarem. Pessoal, vamos lá. A colaboração para a gente conseguir avançar, tá bom? A gente não pode ficar interrompendo muito para falar de tudo que a gente come, senão a gente não faz aula hoje. Vamos lá. Egg. Apple. E aí ele também fala que ele comeu ou que ele trouxe para o picnic. Banana. Let's repeat. Egg. 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 Banana. Banana. E ele também comenta que ele trouxe alguma coisa to drink, né? Que é para beber. Que foi o quê? Milk. Milk. Very good. Vamos continuar ouvindo para a gente poder circular o resto, né? Verificar o que é o resto. Um. What about you, Olivia? What have you got? Chicken and an orange. What's that in your picnic box? Water. What have you got? Ok. Então, a gente tem aqui para a Olivia. Let's repeat. Chicken. 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 Chicken é o bichinho inteiro, tá? Ela está com uma coxa na mão, mas chicken é o bichinho inteiro. Se vocês repararem, ela está com mais aqui, ó. Está vendo? Então, a gente tem aqui chicken. E o que ela trouxe aqui na mão dela de fruta? Orange. 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 Very good. And to drink? Water. Muito bem. Temos duas pronúncias para essa belezinha. Podemos falar water, com um sonzinho de R, né? Water. Ou water. Water. Eu gosto mais de water. Vocês falam como vocês preferirem. Eu prefiro water. Muito bem. Agora, para finalizar, vamos ouvir a Tina. What have you got, Tina? I've got bread and cheese. And to drink. I've got juice. Juice. Oh, no! Juice with bread. Oh! Okay. Então, a gente tem aqui duas coisas muito gostosas para comer juntos, né? Let's repeat. Bread. Cheese. Bread. E to drink, she got juice. Juice. Mas aí, deu um pouco errado, né, gente? Aí, virou o quê? Bread and juice, né? Será que é gostoso? Não! Não, né? Nossa, me deu até arrepio. Ai, gente, sério. Eu odeio a sensação de bread molhado. Sabe assim? Quando, às vezes, você bota um vinagrete, aí vai muito do molhinho, aí fica molhado. Não gosto. Colocado em leite. Aveão, não. Nada de leite no bread. Bread com leite. Pera aí, gente, que eu vou só levantar meu computador. Eu não gosto, não. Vocês não vão me enxergar por um segundo, mas depois vocês vão. Pronto. Tava muito baixo. Vamos lá. E aí, meus amores, a gente vai continuar fazendo essa atividadezinha bonita, que é o Listen and Find. Lembrem que o Listen and Find não tem no livro de vocês, tá? A gente vai fazer na tela. O que é, Davi? O que é, Davi? Davi, a gente já tá quase fechando esse livro. Nem precisa abrir. A gente faz aqui na tela juntos e a gente já vai pra outra. Mas a gente tava na página 70, tá bom? Ó, gente, a gente vai ouvindo e enumerando, como a gente já sabe. Vocês me falam com quem que está, tá bom? Então, vocês vão falar David, Olivia ou Tina e eu mostro as opções pra vocês me falarem qual é a correta. Eu vou usar esse meu negocinho de luz aqui pra vocês me falarem se é o que a gente quer. Vamos lá. I've got an egg. E aí? Egg. No prato que tá... Embaixo das pernas... Do... Ai, esqueci o nome. Do lado da mochila que tá... Que tá apontando a chabalha. This one? Yes. Ok. Thank you. Yes. I've got an orange. I've got an orange. Where is orange? Na mão. Ai, ai, ai. Esse segundo ovo falando mão. Ai, ai, ai. Ai, very good. Amanda, Olivia's hand. Olivia's hand. Lembra que quando a gente for falar que a mãozinha é de alguém, a gente fala a primeira mão. O nome da pessoa, depois o nome do lugar, da parte do corpo, tá? Olivia's hand. Vamos lá. Mais um. I've got bread. 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 Ah, é o da China. Na mão da China. This one? Não. This one? Esse. Esse. Yes. I've got milk. And David's hand. Very good. And his hands. I've got juice. Está no chão e caiu no chão. Bread. Here. I've got water. Water. Or water. Do lado do Leo. Do lado do Leo. I've got an apple. Apple. Está no pé do David. No pé. Seat. David, seat. Very good. I've got chicken. Chicken. Hand. 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 Olivia's hand. Very good. Oliva. Got cheese. Livia's hand. Cheese. I've got cheese. Tina. Tina's hand. Tina's hand. I've got a banana. Bom, esse é o último, né? Estão do lado. Estão do lado. Esperar que a gente acertou. Se o Juiz caia no dress que está do lado. Oi, Nia. Oi. Well done. Oi, de novo. Não, senhores. A gente vai correr lá pro Activity Book, porque se dá tempo, eu quero voltar ainda nesse livro hoje. Vamos lá. Sim. Agora, enquanto a gente está mudando de livro, pode falar, Regina. Porque não cabe o livro aqui, olha. É uma curiosidade. Uma curiosidade. O ovo que a gente come, esse ovo que a gente come, se forma um pintinho. Então é carne, porque pintinho é carne. O ovo é carne. Não, na verdade, gente, o ovo que a gente come, ele poderia ser um pintinho, mas ele não é. Ele poderia, mas ele não virou um pintinho. Não. O Tite, eu tenho muita dúvida. E essa seria? É porque, gente, pra ter pintinho, o galo e a galinha tem que fazer o ovinho juntos. É um trabalho em equipe. Quando só a galinha faz o ovinho, aí quer dizer que não vira pintinho. Aí vira o ovo que a gente come. Na 56. Mais ou menos. Não, mas eu vou simplificar. Tite, eu tenho uma pergunta. Não, eu faço na 55, a gente ainda não fez. Mas na 55 não é aquele evaluation do fim? É. Que a gente faz sozinho em casa? Eu não faço sozinho em casa? Não foi vídeo do evaluation? Era pra ter ido, não foi? Não. Ai, Jesus. Não. Deixa a Tite verificar se não foi e por que que não foi. Dá um segundo pra mim enquanto vocês estão abrindo. Aí eu vou... Eu não vi. Porque eu já vi todos. Ô, Jesus. Eu só dou isso lá. Ai, gente. Pode ser que eu tenha esquecido de incluir o link. Deixa eu verificar. Class app. Deixa eu não pegar a página. Não, não. Essa é pra fazer em casa mesmo, tá? Mas era pra ter ido o vídeo. No dia 4 do 9. Mandei. Ô, professora. Tem gente, não foi mesmo. Eu mando pra vocês também. Pode puxar. Fala. Pra gente escrever essa palavra, você pode olhar no livro como... Pode sim, mas a gente vai fazer junto, tá? A gente vai fazer junto na tela. Então você pode fazer junto. O que eu fiz é essa? Já? Um pedaço. Fiz. Ô, meu Deus. O exercício 1. Eu só fiz o exercício 1. Ó, pessoal. A página anterior dessa aqui era pra ter ido o vídeo na última aula. Esqueci. Obviamente não coloquei. Eu mando pra vocês na aula da sexta-feira, tá bem? Sexta-feira já vai vídeo. Aí eu mando esse e mando o resto das coisas que a gente vai fazer. Combinado? Pronto. Sim? Bom, vamos lá. Estamos na página 56 e vamos começar o exercício 1 juntos, tá bem? Look and write the word. Bem fácil, bem tranquilo, bem bonito. Ó, pessoal. Acompanha aqui com a teacher. Bem lindo. Ó, o de vocês tá milk. Aqui tem o número 2, 3, 4, 5, 6. O da teacher tá um pouco diferente, estão vendo? Ele tá 3 e 3 ao invés de 2, 2 e 2. Mas o que vale é o número. Então, olhem o número antes de sair escrevendo. Combinado? Yes? Então, ó, bastante atenção nesse numerinho aqui pra vocês se guiarem e saberem o que que vocês estão fazendo aí pra ninguém fazer nada torto. Sim. Fala! Eu ia falar que eu só recebi o vídeo do projeto, o segundo. Foi o vídeo da página 66 e 67, né? Sim. Que é o projeto. E o meu vídeo mostrando o T1. Então, pois é. Era pra ter ido mais esse. Ai, gente. Não deu. Sorry. Às vezes a teacher dá umas... Às vezes a teacher dá umas erradas também. Provavelmente eu só esqueci de anexar mesmo. Mas eu coloco na da sexta-feira que a gente tem aula online. Bro, eu já fiz esse também. Eu já fiz esse também. Vamos lá, gente. Vamos parar de enrolar e vamos escrever. O primeiro já tá feito que é milk. Como que escreve esse number 2 aí? P-A-L-P? Bro, eu já fiz esse. Confere aqui com a gente, Thiago. A gente ia fazer agora. Não era pra ter feito antes. Mas agora que você já fez, a gente faz junto. Number 2 é o quê? É tão fácil. Apple. É muito facinho, né? Apple. E como que escreve esse negócio? Assim? A-A-P-P-L-E. Very good. A-P-P-L-E. Number 3. Jed. Gag. E-G-G. I-G-G. Vão fazendo aí no tempo de vocês, tá bom? Não precisa sair correndo, mas não deixem de fazer, hein? Tem que tá completinho isso aqui. Mas eu sou frio. Em vez de fazer o E, eu fiz o 5. Eita, acontece. Às vezes acontece. C-H-E-S-E. C-H-E-S-E. Cheese. Number 5. A-E-R-T-E. H-A-T-E-R. H-A-T-E-R. Não, aqui não é o escrito Hater. Não. É W-A-T-E-R. W-A-T-E-R. Water. Que página vocês estão? Na 56 do Activity Book, Davi. E a última. E-A-N-A-N-A. A gente vai estar muito engraçado aqui, né? Olha. E-A-N-B. O-O-O. O-O-O. E-A-N-B. Very good, segundo ano. E, Tia, não tiro. Não vou tirar. Vou dar um tempinho pra vocês escreverem com calma. Quem já... Na página 56. Quem quer começar. Uh, de baixo. Pode começar. Fala, meu amor. Eu não tô achando a página 56. A única página 56 que tem aqui é essa. Mas você tá no livro certo. A gente tá nesse aqui, ó. Colorido. É no Word. Achou? Já não. Ó, o número 2, gente, é completar com a letrinha. Isso. É completar com a letrinha que tá faltando. E depois ligar na imagem. Essa vocês também já conseguem ir fazendo pra quem já terminou. Me avisem, por favor, quando vocês terminarem de copiar o número 1. Não tem pressa, mas avisa pra eu poder fechar, tá? Não, eu já fiz a... Eu já fiz o número 2. Eu já fiz o número 1. Muito bem. Não tem pressa não, gente. A gente ainda tem tempo, tá? Vão fazendo com calma. Então, a gente colocou. A número 1 ficou milk. A número 2 ficou apple. A número 3, egg. A número 4, cheese. A número 5, water. E a número 6, banana. Eu já fiz o exercício 2. Beleza, Tiago. Quem já terminou o 2, segura aí que a gente vai fazer juntos pra conferir. Não tem pressa não. Mas alguém está copiando esse número 1? Eu tô, eu tô. Fala, Amanda. Eu fui olhar no livro porque eu esqueci como é que escreve uma palavra. Tudo bem. Vocês podem consultar, gente. Tem problema não. Outro livro tá aí pra isso. Tá acabando aí, Davi? Sim. Só falta só mais duas. Ó, tá acabando já. Então, ó. Quem terminou a número 1, já vai dando uma olhada na número 2, colocando a letrinha que tá faltando. Falta só mais uma. Então, vai. E aí, a gente provavelmente volta lá pro Pop's Book pra fazer mais uma pagininha de lá. Acabei. Very good. Agora, a gente vai pra número 2. Vamos fazer juntos, então. Ó, número 2, gente, eu vou fazer por aqui mesmo, que fica mais fácil. Então, a gente vai começar completando, né? Falta alguns pedacinhos. E aí, a gente já arruma. Então, vamos lá. Juice, faltava um na letra C. O que que falta aqui nessa palavrinha o-anje? O-anje. Uma letrinha R, né? Pra ficar orange. Orange. Porque o-anje tá muito feio, né? Uhum. Então, a gente vai colocar essa letra R. Espera um pouquinho aí, todo mundo já mostra. E aí, onde que a gente vai colocar esse orange? A, B, C ou D? D. B? D. D. Aí, a gente vai pegar e... Conect. Ih, ficou muito feio, então a teacher vai reposar. Não quero nem essa cor mesmo. Eu vou mostrar o mesmo. Calma, que eu não vou conseguir olhar. Eu tô olhando o livro agora. Depois vocês mostram. Depois, na número 3, nós temos o quê? Bed? Professora. Professora. Fala, Luca. Que página que é? Luca, como que você não sabe a página, meu amor? Se a gente tá fazendo exercício aqui faz 10 minutos. Pois é, professora. Acabei de dar uma bronca nele. Que negócio tá feio, viu? Eu não tava achando o meu cadeiro. Não, eu não tava nem procurando, Luca. Acaba sim. A gente tá na página 56 do Activity Book. E nós fizemos a number 1, mas essa você pode fazer depois olhando no livro, tá bom? Agora a gente tá na number 2. Vamos lá, gente. Ah, um outro letter R. Nossa, mas eles estão comendo tudo, Zé, gente? Isso é fome. O pessoal decidido tá precisando ir almoçar. Bom, então aqui colocamos bread. E a gente vai conectar onde esse bread? A ou B? Foi no A. Na E. Muito bom. E aí a última. E vocês não vão enxergar inteira aqui, né? Deixa eu puxar um pouquinho pro lado. Ih, mas se eu puxar pro lado vai dar tão errado. É o H. Falta o H. É o H e o E que faltam naquele. Tem duas faltando, né? Então a gente vai colocar o H. Deixa eu só deixar isso aqui em preto porque tá em azul. O H aqui, né? E o E aqui. Muito bom. O meu ficou um pouco confuso. Ah, o meu também tá, querida. E aí a gente vai conectar isso aqui lá na? B, né? Que é a última que falta. E aí vai ficar essa bagunça. Muito bom. Todo mundo conseguiu anotar então? Letter R, letter R, letter H e letter E. E fazer a conexão? Não. 2, D, 3, A, 4, B. Não. Calma lá. Fala, Beatriz. Eu consegui, olha. Fala, Luiz. Enquanto a Beatriz mostra, você tá com alguma dúvida? Very good, Beatriz. Na palavra 2, o R na segunda letra tá azul. Ele tá azul. Ele não quer voltar pro preto de jeito nenhum. Aê! Ele tinha ficado azul. Ah, ele quis mudar, Lu. Ele tava assim, nesse momento dele. De ser de outra cor, sabe? Às vezes acontece. Podem te mostrar? Podem mostrar na tela pra eu ver como que ficaram essas produções maravilhosas. Eu vou tirar esse aqui. Olha a rabisqueira que eu fiz sem querer. Gente do céu. Pronto. Pronto. Olha, pronto. Very good. Well done, Luísa. Well done, Regina. Well done, Tiago. Well done, Davi. Well done, Matheus. Well done, Beatriz. Well done, Daniel. Well done. Muito bem, gente. Well done, Manu. Levanta um pouquinho pra ver de baixo. Very good. Luísa Kaspers. Perfect. Very good. Muito bem, gente. Very good, Amanda. Well done. Vamos voltar lá pro Activity Book. Activity Book, não. O que que eu tô falando? Popels Book. Que eu acho que dá pra gente fazer mais uma pagininha. Será? Eu acho que não. Bom, é uma canção. Pelo menos a gente se diverte um pouco. Voltamos pra lá e estamos em que página? Página 71. 71. Lá no livro colorido. 70. Ai, eu quero fazer o Arsia 65. O Arsia 65 vai ser tão legal. Ai, eu também acho que é jogo de diferenças, né? Vamos ver se dá tempo. A gente tem 10 minutinhos. Vamos ver. Então, estamos na page 71. Bem bonito aqui pra vocês. Bem estiloso. E a gente vai começar a Say In The Chant. Essas são aquelas musiquinhas que a gente tem que ir substituindo. Vocês lembram? Eu vou abrir a letra pra gente cantar junto. E aí a gente já vê qual é que é. Mas antes disso, vamos ver se a gente consegue saber o que são as palavrinhas que a gente provavelmente vai ter que usar. Vamos lá. What is this? Apple. 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 Eu vou anotando aqui porque aí, pelo menos, se a gente precisar, a gente já tem anotado. E esse aqui? Esse aí é bread. Bread. Esse aqui é bread, né? E esse aqui de baixo? Egg. 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 A gente vai cantar agora e vai ser bem legal. Essa era a pergunta, Manu? Se a gente tem que cantar ou se a gente tem que escrever? Não, pronto. Isso que você escreveu é pra gente escrever também. Não precisa. Eu só tô escrevendo aqui porque quando a gente for cantar a gente tá colinha. Vamos ver o que que vai sair nisso aqui, né, gente? Ai, meu Deus. Ó, eu levantei aqui um pouquinho a... A transcription. Vamos lá. Pupil's book, unit 6, page 71. 4. Say the chant. Vamos lá. I've got an apple, an apple, an apple. I've got an apple, an apple, yum yum. I've got bread, 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 I've got bread, bread, yum yum. I've got two eggs, two eggs, two eggs I've got two eggs, two eggs Yum yum I've got milk, milk, milk I've got milk, milk Yum yum Well done! E agora a gente vai cantar, agora eu quero ouvir vocês, vozes Uma última vez, para nós Pupil's Book, Unit 6, Page 71 4, Say the Chant I've got an apple An apple, 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 apple I've got an apple, apple, apple Yum 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 I've got red, red, red Red, I've got bread Got bread Red, yum, yum Yum, yum I've got two eggs Two eggs Two eggs I've got two eggs Two eggs Two eggs Yum, yum Yum, yum I've got milk 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 I've got milk Milk Yum, yum Yum, yum Very good Oh, a gente tem dois minutinhos. Dá tempo de fazer o number five ou não? Não Não dá Não dá Então na aula de amanhã nós vamos fazer esse number five em que nós vamos procurar five differences E além de procurar as five differences, vocês vão me falar, né? I've got cheese e aí na outra I've got chicken. A gente vai comparar essas diferenças usando a mesma estruturinha que a gente cantou na música. Combinado o segundo ano Combinado o segundo ano Combinado o segundo ano. Na aula de amanhã nós também vamos fazer a página cinquenta e sete e nós provavelmente voltamos para continuar fazendo mais algumas coisas desse livro. Olha pessoal, só para avisar vocês, nós vamos fazer mais algumas páginas amanhã, mais algumas páginas na sexta na aula online e na quarta a gente ainda tem uma aula. Depois vocês entram na época de provas. Então, se eu for mandar algum conteúdo, vai ser um conteúdo leve ou de revisão ou continuando o livro, mas vocês não vão ter aula durante os dias de prova, tá? Pode ser que a gente faça a prova sem a gente ter ido até o fim dessa unidade, mas não se preocupem, tá bem? A gente vai fazer de um jeito que dê certo para todo mundo. Combinado? Então, ó, fiquem tranquilos, vai ser muito bacana, a gente vai ver bastante estrutura legal, bastante palavra legal, mas o principal da unidade a gente fecha já essa semana, tá bem? O resto vai ser só a finalização dela, então se a gente fizer a prova sem ver isso, não tem um problema muito grande. Se acontecer de vocês estarem fazendo a prova e vocês falarem, nossa teacher, caiu aqui uma questão, ó, pelo amor de Deus, a gente não viu isso aqui. Responde numa boa que eu anulo ela, tá bem? A gente vai fazer essa prova do jeito que tem que ser, tranquilos e plenos, ok? Eu vou ir embora porque, né, essa conversa toda tá me tomando e eu ainda tenho um monte de aula pra dar. Então, quem fica agora com vocês é a Propri. Eu vou ir embora e a gente se vê amanhã, tá bem? Vamos tirar uma foto. A Propri tira uma foto bem linda nossa, plenos e maravilhosos. Vamos lá? Um, dois, três e já! Rondei! Muito bem! Ficamos lindos! Bye, bye, segundo ano! See you! Bye, bye, teacher!